Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi e eu vou gravar um vídeo para passar alguns insights sobre algumas questões que tem acontecido e eu acho que vai ser muito bacana para você que quer evoluir e se desenvolver. Você acredita em energia como forma de influenciar o nosso dia a dia? Então o nosso papo vai ser sobre introdução à realidade energética. E a nossa realidade é o espelho das nossas energias. Você acredita nisso? Que a sua vibração influencia o que está na sua volta? E você atrai aquilo que você lida? Então algumas reflexões. Primeiro, muitas pessoas se veem assim no espelho. Elas se veem como um leão, se empoderam, mas na verdade elas estão... Eu diria que essa imagem ela reflete um pouco o sentimento de orgulho, de arrogância, de você achar que é mais do que você realmente é. E muitas vezes na prática, você que tem uma potência, um talento, você, na verdade, ali escondidinho dentro da sua realidade, você acaba se vendo como um gato também, um gatinho. Então vamos a algumas reflexões. Um conceito muito importante chama-se a escala de Hawkins. O que é a escala de Hawkins? Ela tem como princípio o que você tem como, por exemplo, um rádio, uma sintonia de um rádio. O rádio, quando você sintoniza numa frequência, você acaba sintonizando aquela rádio. Então vamos supor que tem uma rádio que só traz notícias boas, como o Feliz Dia Novo do Irineu Toledo. Então quando você sintoniza, você consegue ter que se conectar com pessoas de boas vibrações. Agora se você está numa sintonia errada, numa sintonia baixa, você só vai atrair resultados que não são adequados. E a escala de Hawkins tem esses níveis da consciência e níveis da emoção. Então quando você está aqui, aqui do lado esquerdo, níveis da consciência e níveis da emoção, você tem ali com apatia, culpa, tristeza, principalmente quando você está em momentos financeiros delicados. Muitas vezes acontece esse momento, você fica no desespero, na humilhação, arrependimento, ansiedade. E a escala de Hawkins coloca a importância de você elevar a frequência para você estar em níveis de consciência de alegria, amor, aceitação. E aí você consegue ter mais serenidade, compreensão, perdão, felicidade. Então é muito importante você, mesmo em situações de grandes desafios, você conseguir elevar a sua consciência, a sua energia. Outro tema muito importante são as constelações familiares. As constelações familiares têm como base três pilares, pertencimento, ordem e equilíbrio entre dar e receber. Então muitas vezes, principalmente em famílias, as pessoas querem dar ordem para os pais. Isso não pode acontecer porque isso cria um desequilíbrio. Muitas vezes em alguma empresa, em alguns lugares, você chega depois e você já quer dizer como deve ser feito. Sendo que tem pessoas ali que estão já numa hierarquia, já conduzindo as coisas de um certo jeito. E quando você quer já antecipar e não respeitar a ordem, você cria um desequilíbrio. E a importância do pertencimento. Muitas pessoas hoje não pertencem a tribo nenhuma, não estão em nenhum círculo. Isso gera uma quebra dentro do princípio da constelação familiar. Então você pertencer a grupos é muito importante. E equilíbrio entre dar e receber. Muitas pessoas não conseguem receber também. Muitas vezes elas se doam muito. Então muitas vezes é muito importante você ter esse equilíbrio dos três princípios da constelação familiar. E sobre mente milionária e dinheiro feliz, sobre dinheiro é um dos fatores mais desafiadores. Você que está nesse momento num desafio, um amigo meu fala que é muito importante. Rodrigo Dinardi, do Universo da Criatividade, ele conduz um trabalho espiritual aqui, lá em Nazaré Paulista, muito incrível. E ele fala, Márcio, quando fala desafio, já fala solução. Então, falando do desafio do dinheiro que muitas pessoas enfrentam, tem dois livros que eu acredito que são soluções muito boas para você pensar. Um é o Mente Milionária, que é um fabuloso. Eu fiz os treinamentos do Mente Milionária em 2020. Em 2023 eu fiz duas vezes o treinamento. E eu tinha preconceito. Eu achava que era um treinamento motivacional qualquer. Na verdade, tem uma frase do Mente Milionária que resume a essência. Nunca reclame, nunca justifique. Apenas aprenda e melhore. Então, o Tim Habeck, ele fala que as pessoas que não estão tendo sucesso, elas têm três hábitos. De reclamar, justificar e culpar alguém. E outro tema muito importante é o Ken Ronda. O Ken Ronda é um dos principais autores da Mindvalley, um dos principais professores da Mindvalley. Ele tem esse conceito do dinheiro feliz. O que é o dinheiro feliz? Ele fala que muitas vezes você trabalha e recebe um dinheiro e está bravo com o cliente. O trabalho não foi legal, não fluiu bem e você recebe aquele dinheiro e ele chama um dinheiro que não é bom. Porque traz energias ruins. O dinheiro feliz você deve agradecer, por exemplo, se a gente faz origami como a gente faz aqui. A gente agradecer o dinheiro feliz que está entrando porque aquilo gera uma boa energia. Então, fica essa sugestão também de criar uma mentalidade de abundância. É você acreditar que mesmo quando o dinheiro não está, você está com essa demanda de dinheiro, você fala, não, o dinheiro vai fluir no momento certo, vai vir os projetos e vai dar tudo certo. Muitas pessoas falam assim, o problema é o dinheiro. O dinheiro nunca é o problema. O problema é que quando você fala que o problema é o dinheiro, você acaba gerando uma energia de escassez. E outro tema muito importante é propósito e ikigai. O ikigai e a razão de viver, segundo os japoneses, tem dois livros muito importantes que eu recomendo. E o que eu mais recomendo ultimamente são os cinco passos para encontrar o seu propósito e ser mais feliz. E é uma filosofia japonesa que significa a razão de viver. O ocidente criou essa mandala que é muito bacana também, que é quando você equilibra o que você ama e o que você faz bem é sua paixão. O que você ama e o mundo precisa é sua missão. O que o mundo precisa e você paga para fazer sua vocação. E o que você faz bem e você paga para fazer sua profissão. O ikigai é quando você reúne. Tudo isso é em uma atividade única. É o que a gente tem feito aqui no Origami Clube. A gente consegue fazer tudo isso. E esse é o ikigai de muitas pessoas aqui que trabalham com o origami. Aliás, foi uma sugestão para vocês visitarem o site jornadaikigai.com. Tem muito conteúdo legal sobre esse assunto. E não podia trazer, deixar de trazer um melhor exemplo que é o Ayrton Senna. Que é um grande, para quem teve o prazer de acompanhar as corridas do Ayrton Senna. Muitas vezes as pessoas não se dedicam tanto, porque elas nem acreditam tanto no que elas querem. Então aí fica uma reflexão. Muitas pessoas nem sabem direito quais são as suas metas. E muitas pessoas não têm a confiança nelas mesmas para atingir essa meta. E aí uma sugestão de uma mentoria que eu faço, que é a mentoria ikigai. É você fazer esse caminho entre o trabalho que você faz hoje, você descobrir ali uma paixão, descobrir uma focação e encontrar um propósito, uma missão para o seu trabalho. E aí é bom lembrar que existe um conceito chamado estado de flow. Que é quando você realmente entra em flow, você aprende mais, você tem mais ânimo, você consegue fazer e aprender e ter mais alta performance. O origami é um exemplo disso, porque o origami coloca as pessoas no estado de flow e de conexão. Aliás, essas fotos aqui a gente tirou lá no Sesc Piranga. Foi muito bacana e essa daqui é uma das que eu mais gosto, porque mostra um momento de conexão entre pai e filha. E aqui é uma foto do Caio, que está com 14 anos. E você pode perceber, momento de concentração total. Então é muito importante você ter atividades que você te coloque em flow. Mesmo que não sejam as atividades do seu trabalho. Porque quando você faz atividades como esportes, música, artes, isso reflete na sua produtividade. E um livro muito importante chama-se Em Busca de Sentido. O Vitor Frankl foi prisioneiro em Auschwitz, nos campos de concentração. Então, durante esse período, ele é um psicólogo e ele criou a Logoterapia, que é uma terapia baseada na busca do sentido. E quando ele estava nos campos de concentração da Alemanha, ele percebia que algumas pessoas conseguiam, apesar de todas aquelas dificuldades, superar os desafios. E outras simplesmente se entregavam e desistiam da vida. E aí ele percebeu que quando as pessoas encontram sentido, elas conseguem superar qualquer desafio. E essa frase dele resume a filosofia dele. Quem tem um porquê para viver, pode suportar qualquer homem. E o Poder da Vulnerabilidade, da Brenner Brown, é uma palestra do TED que eu recomendo para todo mundo. E essa frase aqui que eu encontrei nesse blog, Leader Academy, achei muito legal. Então, vulnerabilidade não é ganhar nem perder, é ter coragem de se expor, mesmo sem poder controlar o resultado. Qual é a reflexão? Muitas pessoas estão em desafios, dificuldades e elas, por orgulho ou arrogância, elas não se expõem. Elas não falam que estão em dívidas, elas não falam que estão ali num momento desafiador. E quando as pessoas não se expõem, não colocam só vulnerabilidade, as outras pessoas ficam achando que você está super bem. E quando as pessoas acham que você está super bem, ao contrário de ajudar, elas vão achar assim, poxa, se você está bem, você pode, ao contrário, ajudar as outras pessoas. E quando você se expõe, cria conexão e é preciso ter coragem para você se expor. Só que quando isso acontece, pensa em momentos que alguém se expôs, alguém demonstrou essa vulnerabilidade e as outras pessoas foram e ajudaram. Então, se você está passando por esse momento, é muito importante lembrar que vulnerabilidade, na verdade, é uma força que cria conexões e reaproxima pessoas que podem te ajudar. E aí, para finalizar, trazer a espiritualidade. E vou confessar para vocês que eu pedi para o chat GPT me dar uma dica. Eu perguntei para ele qual frase de Jesus Cristo resume esse tema da energia. Aí ele trouxe a imagem uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, aí entra na volta na escala de Hawkins, que é quando você tem a energia mais alta de iluminação. É quando você, apesar de todos os desafios, você consegue se manter em uma boa energia. Eu trouxe essa imagem de um blog, porque eu lembro que, quando a gente se mantém, apesar dos desafios, conseguir levar de uma forma leve, como as crianças fazem, a gente tem esse poder da união que, quando a gente vê um grupo de crianças, geralmente, apesar das brigas, dos conflitos, elas sempre acabam voltando e se unindo. Então, esse é o seu convite para você pensar uma coisa. Ao invés de você tentar ser um leão que você não é, ou tentar se ver como um gatinho, acho que essa imagem reflete muito a ideia dessa conversa, que é você tem os seus talentos como um filhote de leão, só que você precisa desenvolver eles. Isso é feito, na minha opinião, se a gente consegue fazer isso em grupo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa conversa. Essa apresentação eu fiz aqui no Prezi, para quem não conhece, é uma ferramenta muito bacana. E o convite que eu faço para vocês é participarem aqui da Tribo Confid. A gente voltou, a gente voltei a criar esse projeto para a gente poder unir pessoas que precisam superar desafios e quem já superou os desafios poder dar as mãos para a gente seguir juntos. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, compartilhem e aceitem. Comentem aqui embaixo qual foi o trecho que você mais achou interessante ou comente fazendo alguma colaboração. Qual a sua opinião sobre a questão das energias e da escala de Hawkins? E aqui eu quero colocar de volta a escala de Hawkins para lembrar isso. Quem está nessa frequência aqui de baixo, de raiva, medo, tristeza, precisa se abrir porque não é fácil você sair daqui e seguir para essa escala. E quem está aqui em cima não pode simplesmente ignorar quem está em uma outra frequência. A gente precisa buscar, se conectar e nos ajudar uns aos outros. É isso aí, pessoal. Valeu!